Hoje estou aqui com as primeiras avaliações de umidificadores da Arpegia, dois modelos bem diferentes. Um da Fisher-Price, o outro da G-Tec, trazendo aqui as diferenças entre eles, além dos pontos de desempenho, praticidade, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. Sem lembrar de mais, bora lá! Grande parte das diferenças entre os produtos se dá justamente por conta do intuito de suas marcas. A Fisher-Price é uma marca americana, bem forte no ramo de brinquedos educacionais, enquanto que a G-Tec pertence à Comédia e Glicomédia do ramo de produtos médicos. Talvez por isso traga um funcionalismo muito maior no seu design, aqui é pouco mais do que um cilindro, com um reservatório transparente, que deixa mais fácil de ver o nível de água, enquanto que o Fisher-Price traz um formato mais curioso, cores mais vivas, até para se aproximar um pouco mais da ideia do infantil, até mesmo inclui uma cartela de adesivos, que aí você pode decorar o produto, talvez até mesmo cooperando com a criança, que isso vai estar no quarto, por exemplo. Essas decorações têm uma boa qualidade de impressão, vem ali no que parece ser um papel fotográfico adesivo, tem ali alguns animaizinhos, além de outras decorações, aparecendo muitas vezes como detalhe, o FP da Fisher-Price. Adesivos também aparecem em um modelo da VAP, dessa vez com uma estética mais de aquário, talvez até combine mais, por ser um tanque d'água, e também abre a possibilidade de deixar transparente, que facilita ver justamente o nível de água no reservatório. Ambos os modelos são de plástico rígido, lustroso, e apesar das diferenças claras de design, tem ali uma qualidade de construção relativamente similar. Alguns pontos como o posicionamento dos LEDs poderiam estar melhores, mas no geral são erros bem pouco visíveis. Esses LEDs, por sinal, têm o mesmo funcionamento em ambos os produtos, ficando verde quando está ligado e vermelho quando falta água no reservatório. Os LEDs ficam diretamente abaixo dos seus seletores e tem algumas diferenças entre eles. O da Fisher-Price, por exemplo, é bem difícil de ver para onde ele está apontando. A sua seta que indica tem a mesma cor do botão, então acaba ficando, faltando bastante contraste aqui. Por outro lado, o da GTEC é mais fácil de ver, realmente tem uma bolinha aqui que fica bem claro, mas as indicações no entorno têm uma qualidade de impressão bem mais baixa, acaba faltando definição ali. Pelo menos não é muito difícil de entender o que nenhum deles está comunicando, simplesmente, quanto mais para o lado você girar, em primeiro momento você liga, e se você continuar girando, aumenta a quantidade de vapor que vai ser gerado. A diferença na capacidade dos seus reservatórios, ambos ficam bem próximos do que as suas marcas anunciam, então a Fisher-Price com 2,100 litros, a GTEC com quase 3 litros, querendo ou não, a GTEC leva essa com quase 1 litro a mais de água no reservatório, ambos também enchem praticamente da mesma forma, então, abrindo aqui, é muito tentador encher pelo buraquinho, mas na verdade tem que desrosquear essa peça que fica aqui do lado, a tampa, aí você enche por ali, esse buraquinho na verdade é a saída de vapor, então se você encher por ali, simplesmente vai cair no chão. Um ponto negativo do Fisher-Price é que, em cima, ambos têm uma tampa que direciona o vapor, mas o Fisher-Price cai, toda vez que você vira. Então, o da GTEC é um pouco mais rígido, na verdade, talvez até rígido demais, seria melhor encontrar um meio de campo ali, para ficar um pouco mais fácil de conseguir apontar, aqui ainda é um pouco complicadinho de tirar, mas sempre que sai, poderia estar ambos no meio termo, até porque não é uma peça muito complicada, simplesmente travado aqui, mas fácil de você conseguir retirar, mas não que caia toda vez que você vai encher o reservatório. Se você pensa em utilizar também como aromatizador, apenas o Fisher-Price faz menção a isso, não é para colocar os óleos essenciais junto com a água, na verdade, o que é para fazer, aqui na parte de trás tem uma gavetinha vermelha, e aí nessa gavetinha tem também uma espuminha, é a entrada de ar da unidade, e aí pedem para você pingar nessa espuminha, e aí conforme o ar estiver vindo, ele vai levando o cheirinho junto. O ponto negativo é que é muito mal explicado como fazer isso no manual de instruções, ele acaba utilizando uns dois nomes diferentes para essa mesma região, e aí muitas vezes utilizando só o texto é um pouco mais chato de conseguir entender de onde ele está falando, apenas uma imagem já resolveria. O encaixe do reservatório na base só pode ser feito de uma forma, é mais fácil de entender como é aqui no Fisher-Price, porque ele tem uma geometria que é mais fácil de se guiar por ela, além disso também, sempre com a logo da marca virada para frente. No GTEC tem que se guiar pelo que acontece aqui dentro do reservatório, esses formatos aqui, como eles se encaixam na base, é um pouco mais chatinho, mas também nada muito complicado, depois de algumas poucas vezes que você conecta. O funcionamento de ambos é praticamente o mesmo, praticamente a mesma base de qualquer umidificador ultrassônico, aqui na base tem uma peça que fica vibrando, gerando essa névoa, ela vibra em frequência ultrassônica, então não dá para ouvir. Depois disso, tem também um ventilador que faz essa névoa subir e ser expelida, e também uma boia, que aí ela só identifica se estiver sem água, ele para de funcionar. É bem simples, mas muito eficaz. O seletor de ambos tem uma variação bem parecida, por volta de 60%, mas se a gente está pensando em qual produz mais, o GTEC se sai na frente, quase 12% a mais de geração de névoa do que o Fisher-Price, isso até se prova colocando ambos numa sala, no mesmo ambiente, na mesma temperatura, ao longo do tempo a umidade vai subir um pouco mais rápido se estiver trabalhando com o GTEC. Também por conta do seu reservatório consideravelmente maior, o GTEC também dura mais tempo com o mesmo reservatório, aqui são cerca de 11 a 28 horas, dependendo da condição que você deixar o seletor, enquanto que o do Fisher-Price marca de 9 a 24 horas. Ainda é um tempo considerável que você não vai precisar interferir, não vai precisar colocar nada mais de água. Justamente por não precisar de calor para fazer sua névoa, ela ser completamente fria, tem um consumo de energia também bem baixo, sua potência costuma variar entre 18 e 22 watts, isso fica próximo aí de mais ou menos umas duas lâmpadas LED ligadas na sua casa, mesmo que deixe um desses ligados no máximo durante 8 horas por dia, que é considerável, o acréscimo à conta de luz vai ficar na base de R$3,50, dependendo da região do Brasil em que você mora. Nenhum dos produtos é muito difícil de ser limpo, como é praticamente tudo de plástico, liso, geralmente um pano úmido vai ser suficiente, o GTEC muitas vezes pode ser um pouco mais chatinho, ele tem um pouco mais de nervuras no topo, por outro lado, se tiver cheio de adesivos, aí pode ser com o Fisher-Price, fica um pouco mais chato de limpar. Inclusive muitas vezes é recomendado que você, se for ficar sem utilizar por algum tempo, seque totalmente o reservatório, e aí isso vale para qualquer modificador, justamente para impedir que haja proliferação de mofo aqui no interior, e aí se você ligar, tendo proliferação de mofo no interior, ele vai expelir tudo de volta para o ambiente. Então não é muito interessante isso. O que o Fisher-Price até recomenda é que, de vez em quando, a cada três dias, eles falam, você coloca um quarto de xícara de vinagre aqui, com o reservatório mais ou menos na metade, e aí dá uma chacoalhada, deixa sair. Se ficar um pouco de sujeira na parte interior, aí utilize apenas um pano úmido para limpar, isso aí acaba valendo para os dois. A base dos dois também é estável, com o reservatório cheio ou vazio, eles não tendem realmente a cair, apesar de que desliza um pouco, já que seus pezinhos são de plástico, eles não tem pezinho de borracha. Na parte traseira é por onde sai o cabo de alimentação. O do GTEC é até um pouco mais extenso, mas nenhum deles tem muito problema, mesmo aqui o do Fisher-Price tem cerca de um metro e meio. Se estiver procurando a garantia em algum momento, ambos têm um ano, mas fica de lembrança que a Fisher-Price é representada pela Multi no Brasil. Então se você estiver procurando em relação à garantia, tem que procurar a Multi. Bom pessoal, me digam o que vocês acharam, se tem um modificador em casa, ou se teriam, talvez alguns desses, talvez algum outro que a gente devia testar. Se você acha que faltou alguma informação, com certeza está na nossa avaliação completa. O link para isso está aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima.